O recrudescimento do número de casos de Covid em nosso país, em nosso município, enfim, no Estado, ele tem nos levado a uma preocupação muito grande, não só as autoridades de saúde, mas a sociedade em geral. E chegamos a esta situação novamente por conta de um relaxamento que houve por parte de grande parte da população, imaginando que estávamos já tendo superado este quadro todo, mesmo sem a chegada da vacina. A gente viu que não era o que estava acontecendo e hoje os números mostram aí uma situação bem preocupante. O que fazer neste momento? Nós temos alguns gargalos bem complicados. Nós temos uma troca de governos municipais, que é onde todas as coisas acontecem, os municípios, e me parece até então, dos que a gente tem tomado contato, uma responsabilidade muito grande dos novos prefeitos em não deixar essa situação sem uma continuidade no termos dos serviços, da oferta de exames, de testes e assim por diante. O que é muito positivo. Mas uma questão que está levando todos a se questionarem sobre este problema grande da pandemia, se relaciona aos profissionais de saúde. Eles estavam aí, cerca de dois meses atrás, numa situação já prevendo um período de férias, um descanso maior, haja visto que estavam vários meses aí, numa linguagem mais comum, debaixo do mau tempo. Mas o que a gente vê hoje é que, infelizmente, isso não está acontecendo. E pelo contrário, estão se colocando frente a uma situação, se não igual, até pior em muitos casos, do que já tinham vivenciado. E estão esgotados, sobre todos os sentidos, pela pressão que recebem, pelo trabalho árduo de estar sempre no risco de vida das pessoas, dos pacientes, com a pressão da família, preocupação geral e da sua própria saúde, que acaba também se comprometendo. E isto não tem como nós fazermos, diferente de equipamentos, diferentes de abertura de leitos e até espaços físicos, com profissionais de saúde não é possível. Nós não temos essa disponibilidade no mercado. Porque necessitam, primeiro, de pessoas, pessoas em condições para atuarem em áreas muito críticas e especializadas. Juntamente com isso, também, é importante que nós tenhamos consciência de que, neste grupo de profissionais de saúde, há todo um suporte que é dado por outras áreas, como das vigilâncias, por exemplo. E que este pessoal também está, neste período todo, dando suporte. Alguns se expondo aí, como o caso dos fiscais, que vão até os locais para coibir excessos e não cumprimento de decretos e normas, enfim. Mas que também estão cansados. Bueno, diante dessa situação, o que fazer? O que fazer é o que está sendo dito até a chegada da vacina, que se espera seja no ano seguinte, no primeiro trimestre, conforme vem sendo dito. E que nós façamos a nossa parte para honrar e para ajudar esses profissionais que estão na linha de frente. E este papel nosso é um papel muito responsável, que nós sabemos de dificuldade, porque ela envolve comportamento, mas que não tem possibilidade de ser colocado num plano secundário ou deixar de existir. Então, uso da máscara para aqueles que precisarem sair e evitar as aglomerações. O distanciamento social é fundamental, imprescindível. Sob pena de nós termos tudo aquilo que a gente conseguiu evitar até então, nós, num curto espaço de tempo, nos depararmos com uma situação grave, de mais mortes e, pior, de falta de atendimento. Porque não teremos profissionais em condições para fazê-lo.